Na zona leste, bandidos armados invadiram a casa de um autônomo que também era professor de natação e executaram a vítima com sete tiros de pistola. Familiares do homem desconhecem a motivação do assassinato. Os suspeitos estão foragidos. O crime aconteceu na rua Odimar Santana, no Armando Mendes. A vítima estava dentro de casa quando os atiradores invadiram. Segundo a polícia, os criminosos chegaram a pé, entraram na casa da vítima e dispararam várias vezes contra ela. Eles fugiram logo depois e os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizá-los. Algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista disseram que um carro dava apoio aos assassinos. Israel Souza de Almeida tinha 42 anos e era dono desta vila. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. Os tiros atingiram tórax, pescoço, joelho e testículos. A arma usada no crime foi uma pistola calibre .380. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a motivação do crime. Produtos tipicamente amazônicos são oferecidos em uma exposição de agronegócios, de temperos e frutas. A Carros de Luxo tem de tudo um pouco. A feira acontece até amanhã em uma universidade no Parque das Laranjeiras. Uma feira que se encontra de tudo. De plantas regionais a artesanatos. De animais para adoção a aulas de zumba. E quem nunca temperou a comida com a pimenta murupi? Aqui ela virou azeite e o que mais chama a atenção é que não arde. Então você consegue usar o azeite no preparo da panela, na mistura do prato, no doce, no salgado, no cru, no cozido. Ele ficou muito flexível e muito mais saboroso. Neste outro espaço a matéria-prima é a castanha. Aqui ela vira deliciosos bombons. A pequena Ana Maria mostra que não tem medo e faz até carinho nas cabras. Os animais também são só um amor para as pessoas. Benjamin, de três aninhos, fez questão de andar a cavalo. Gostou? Sim. É muito legal, né? É bem interessante. E para a gente que tem filho pequeno é uma programação a mais. Esta é a segunda edição da Feira de Agronegócios. Segundo a organização, cerca de 200 mil pessoas devem passar por aqui até domingo. O evento é gratuito e você pode trazer sua família. A feira acontece no pátio da Universidade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. E tem mais atrações, viu, gente? Durante a segunda-feira de Agronegócios acontece também a quarta etapa do Campeonato Amazonense de Hipismo. Equilíbrio e concentração. A combinação faz toda a diferença. Foi por isso que as irmãs Gabriela e Giovana treinaram muito. Querem mostrar um bom resultado. Eu acho que é mais assim, montar no cavalo e se divertir. E você, Giovana, treinou bastante para a competição de hoje? Treinei muito. Como foram os treinos? Foi bom. Treinei debaixo da chuva um pouco, mas foi. Elas participam da quarta etapa do Campeonato Amazonense de Hipismo. São mais de 60 competidores entre adultos e crianças. Na programação a gente vai ter também as provas de três tambores e baliza também. Hoje a programação esportiva toda está completa. Até o final da noite a gente vai ter competição a cavalo aqui na Hipca. As crianças são o futuro da modalidade. Em competições como essa, novos talentos podem aparecer. E a ideia é melhorar o nível do hipismo amazonense. Se depender deles, o hipismo amazonense vai crescer mais e mais. Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas querem monitorar onças em todo o país. Eles criaram um aplicativo para compartilhamento de informações da espécie que está vulnerável na Amazônia. O primeiro passeio da Débora no zoológico foi cheio de surpresas. Débora, foi a primeira vez que você viu uma onça? Foi. E o que você achou dela? Bonita. Ela ficou encantada com as onças, mas nem imagina como foram encontradas. As onças que vivem aqui no zoológico do Exército em Manaus têm histórias parecidas de violência. Muitas já chegaram debilitadas, hoje estão em ótimas condições, porque elas têm todo um trabalho de alimentação, de ambientação do recinto. Essa viveu em um cativeiro ilegal, sem direito à alimentação. Com o tempo, ficou cega. Aqui no zoológico, ganhou o nome de Cunhã. E onças, vítimas de violência, não param de chegar. Algumas, ainda filhotes. Essa aqui tem só dois meses. Ela foi resgatada por ribeirinhos de uma comunidade de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. A mãe foi morta por caçadores. Ela tem só três meses de vida e vai passar por tratamento. Só depois os biólogos vão decidir se ela vai ter condições de voltar à natureza. Hoje ele se encontra aqui no SIGS, temporariamente, recebendo os primeiros cuidados pelos veterinários e biólogos. O zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva mantém nove onças, a maioria onça pintada. A espécie é encontrada em quase todos os estados brasileiros, mas na Amazônia e no Pantanal está vulnerável. No Cerrado, ameaçada de extinção. E na Mata Atlântica e na Caatinga, criticamente ameaçada, segundo especialistas. As onças são um bom indicativo de florestas preservadas, florestas intactas, ou tentativas de florestas intactas, mas as onças são realmente controladoras da biodiversidade, controlam espécies menores, presas como veados, cutias, pacas, capivaras, jacarés também. E se não tem a onça, a gente não tem esse controle da biodiversidade. Para ajudar na conservação da espécie, pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas criaram um aplicativo de celular, por onde querem receber informações sobre onças de qualquer região do país. Os dados vão ajudar nas pesquisas desenvolvidas sobre a espécie. A gente gastava muito recurso logístico com viagens a campo, fazendo esse mapeamento fisicamente, com o GPS em mãos, fazendo a checagem individualizada para cada uma das situações que eram tidas como ataques. Essa bióloga conseguiu fazer uma das primeiras fotos para o aplicativo. Foi durante uma pesquisa de campo. Uma onça apareceu na estrada onde ela estava. E aí eu já estava com o aplicativo mostrando e, coincidentemente, a onça acabou aparecendo. Mas os pesquisadores querem qualquer tipo de informação. Não precisa ser uma foto do animal. Pode ser uma pegada, pode ser fezes do animal, pode ser algum arranhão. Só os pesquisadores vão ter acesso às informações para evitar a ação de caçadores. Segundo eles, 95% dos ataques de onça geralmente acontecem quando ela está acuada ou com filhote. Na Amazônia, ela também se aproxima da casa de comunitários para atacar animais de criação por falta de comida na floresta. As pessoas vão e agem no meio que o bicho está inserido e esse bicho acaba ficando acuado e acaba reagindo. Os animais têm uma reação mediante uma ação do ser humano. O Jornal em Tempo termina aqui. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.